Olá turma, vamos começar hoje com essa primeira aula de um curso super bacana sobre intervenção fonoaudiológica, avaliação, super voltado para as questões da prática clínica e eu quero começar com vocês falando um pouco do histórico sobre o autismo, claro que quem trabalha com autismo já ouviu muitas informações sobre isso, já sabe de várias coisas, mas eu queria aqui agregar algumas coisas ao conhecimento de vocês, porque eu acho que de certa forma até facilita em relação ao entendimento das questões e eu acho que é uma cultura que agrega inclusive nesses processos da prática clínica com autismo. Primeiro eu queria mostrar para vocês essa imagem desse livro que é uma coletânea sobre todas as histórias sobre autismo, sobre o caráter histórico do autismo, é um livro muito legal que fala justamente desse percurso do autismo na história, todo mundo fala que ele começou lá com o câncer nas primeiras descrições, enfim, mas a gente sabe que os primeiros relatos do autismo na história, eles reportam ao século 18, mas não é claro que um artigo científico, nesse contexto era um material judicial de uma briga sobre uma herança e um irmão coloca o outro lá em questão como um incapacitado mostrando justamente que esse irmão tem características que estão muito relacionadas ao espectro. Nesse contexto não tinha esse nome, não tinha nenhuma ligação com nenhum processo diagnóstico, mas a descrição que ele faz do irmão como incapaz de receber a herança, de ser capaz de gerenciar essa herança, reporta totalmente aos sintomas do autismo, então as descrições são muito anteriores ao que a gente pensa. Os primeiros estudos, artigos realmente científicos, relacionavam muito o autismo às questões do retardo mental, da esquizofrenia, eles reportam já ao século 19 e aí a gente já começa a ter algum material que relaciona ao autismo, às questões mentais, mas ainda muito relacionado a quadros pouco precisos. E aí só lá no século 20, que o Kanner nos Estados Unidos e o Asperger lá na Áustria fizeram realmente as primeiras descrições de um quadro único, que não se confundia com outros quadros mentais, psicológicos, enfim, e aí é que a gente tem com clareza as primeiras publicações sobre o autismo. Claro que nós estamos aqui falando da década de 40, do século passado, e a gente não tinha a facilidade de comunicação que hoje a gente tem, então Kanner nos Estados Unidos e Asperger na Áustria, eles reportavam o mesmo quadro sem terem conversado, né, não era uma linha de pesquisa em comum, cada um fez ali a sua pesquisa, mas falando de uma temática que era muito semelhante e acho muito interessante saber disso, né, que foram dois pesquisadores que começaram a fazer essa descrição sem necessariamente trocar informações sobre isso. E aí o Kanner descreveu autismo clássico, né, ele tinha lá 11 casos de autismo clássico partindo de um menino que chama Donald, então quem puder ler, né, esse artigo é muito, muito interessante ver essa primeira descrição. Um quadro mais clássico de autismo, né, com associação de estereotipias, enfim, todo o quadro que é o mais comum. E o Asperger já escreveu sobre autismo de alto funcionamento e por isso que foi chamado de síndrome de Asperger, ou Asperger, enfim, tem muitas diferenças aí, né, na forma de pronunciar. E nesse primeiro artigo ele menciona sobre os mini professores, porque ele falava de alto funcionamento, de crianças com QI acima da média, e aí era um quadro que parecia se diferenciar, né, do quadro do Kanner. E nesse momento ele teve muito pouca repercussão. Então, ele fez essa descrição, mas só foram dar atenção para isso na década de 80, também por causa de um fato histórico. O Asperger, né, o pesquisador, ele era austríaco e ele foi um apoiador do partido nazista. E por causa disso, ele foi, né, em função de tudo que aconteceu, enfim, ele foi desqualificado, né, na comunidade científica, porque justamente, né, no pós-guerra, depois de tudo que aconteceu, né, todo mundo que apoiou o partido nazista ficou muito em evidência. E, então, as publicações do Asperger ficaram submetidas a um preconceito em função das questões políticas. E na década de 80 é que começaram a dar aí um foco para essas publicações e falar, nossa, olha lá, né, ele já falou sobre isso, vamos atrás. Em 1951, a gente tem o primeiro DSM, DSM-1, que enquadrou o autismo dentro da esquizofrenia infantil e nos anos 60 é que foi identificado como um transtorno cerebral, né, como sendo parte de um quadro de um transtorno cerebral. Trouxe para vocês essa imagem aqui de um livro que chama A Fortaleza Vazia. Esse livro é do Bruno Betelheim, ele é de 67, até essa imagem, ela, né, tá desgastada com o tempo, porque esse é um livro que não é possível comprar, só é possível comprar em sebo, né, ele usado. Mas esse livro é super interessante porque é o primeiro livro que aponta sobre as mães, né, que coloca a culpa na mãe. Por isso que eu gosto de falar sobre a história, porque a gente vai entendendo de onde vem uma série de mitos sobre o autismo, né, que eu já falei de vários, né, por exemplo, sobre as características cognitivas, sobre a confusão com quadros de esquizofrenia, sobre a diferença entre um autismo clássico e um de alto funcionamento. E aqui eu vou apontar para vocês uma diferença importantíssima, né, uma referência importantíssima em relação a por que que até hoje ainda se diz que a mãe é culpada em relação ao diagnóstico do autismo. Esse livro, A Fortaleza Vazia, é o primeiro que traz o conceito das mães geladeiras. Justamente ele diz, né, que ele compara as mães de criança com autismo com soldados do partido nazista, do exército alemão. Fala que essas mães são pouco sensíveis, pouco comunicativas, são altamente intelectualizadas, então que existe ali um problema em relação ao vínculo inicial e elas seriam as causadoras do autismo. E esse livro, né, ele tanto teve esses conceitos aí equivocados, quanto ele serviu também para que a partir desse ponto de vista nascessem as primeiras associações de pais, né, de mães, enfim. As mães começaram a se organizar em função desse absurdo, né, para fazer as primeiras associações de crianças com autismo organizadas e que isso refletiu e reflete até hoje nos direitos das crianças com autismo e é um ponto importantíssimo aí no desenvolvimento das crianças em relação aos direitos, aos tratamentos, etc. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto